Bem, queria deixar registrado a nossa solidariedade ao povo do Mato Grosso do Sul em função do falecimento do senador Lúdi Coelho. Mas eu queria aqui tratar hoje do dia 22 de março, que é estabelecido pela Organização das Nações Unidas como Dia Mundial da Água. O objetivo era chamar a atenção para a questão da escassez da água e, consequentemente, buscar soluções para o problema quando se definiu o dia 22 como Dia Mundial da Água. Há uma profusão de estudos, números, gráficos, planilhas, com o intuito de oferecer explicações, proposições, mas que normalmente não são suficientes para dar a dimensão correta dos grandes problemas da humanidade. Como senadora da Amazônia, que muito me orgulha, essa tarefa revolucionária, cujos rios parecem oceanos, vivenciam a realidade de um povo que sofre com a escassez de água. Na região norte, estatísticas oficiais apontam que menos de 60% dos domicílios possuem água encanada. Isso é uma triste realidade do nosso país. O estado do Pará, que detém uma disponibilidade hídrica superficial, elevada e grande disponibilidade de água subterrânea, como é o caso do sistema aquífero-alter do chão, que, segundo estudos em andamento por pesquisadores da Universidade Federal do Pará, pode produzir uma capacidade de água quase duas vezes maior que a do aquífero-guarani, a realidade do povo é de absoluto descaso. Dados do Atlas Brasil, Agência Nacional de Água de 2010, apontam que o abastecimento de água no Pará é bastante precário. Mais da metade dos municípios, 77 sedes urbanas, não possuem água distribuída à população. De um total de 144 municípios, há ainda 58% que necessitam de alguma adequação em seu sistema de produção de água. Estes dados não são simples números. Por trás de cada um deles, há uma criança que morre desidratada, intoxicada, há um lar assombrado por enfermidades e doenças, as mais diversas, há um pé descalço que atola na lama da indiferença, e do descaso daqueles que poderiam mudar este quadro.